Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma dúvida muito cruel. Quanto eu vou gastar na minha casa? Eu vou te mostrar uma forma de achar um parâmetro pra tu ter uma ideia de custo de construção, de quanto é que vai custar a tua casa. Mas vou te dar um aviso de que não é um valor que vai ser exato, ele é uma estimativa pra tu fazer uma programação, pra tu te planejar a partir do momento que tu compra o terreno. Por exemplo, está comprando terreno, está negociando um terreno e quer ter uma ideia de quanto é que custaria pra fazer uma obra. Então aqui eu vou te dar uma dica de um caminho pra tu conseguir um número, um número mágico, que é pra tu ter um norteador, pra tu ter uma ideia de quanto é que vai custar a tua casa. Antes de te mostrar esse caminho, eu preciso te explicar como é que são feitos os orçamentos de obra, os orçamentos sérios. Sérios, é claro, não aqueles que tu liga pra alguém e pergunta assim quanto é que vai custar a minha casa? Ah, vai custar 100 mil reais. Mas da onde te saiu esse valor mágico que a pessoa te deu por telefone sem nem saber o que tu vai construir? Bom, os orçamentos são feitos assim, a gente faz um projeto, a gente define que materiais serão usados, qual é o tipo de revestimento, que tamanho que tem em cada esquadria, como é que essa esquadria vai ser, ela vai ter duas folhas, quatro folhas, vai ter veneziana, vai ter persiana, vai ter forro de gesso, como é que é o telhado, como é que é a fundação, como é que, como é que, como é que tudo? Porque tu deve ter uma noção de que quando a gente vai numa loja de material de construção, por exemplo, tem pisos de, piso cerâmico que custa 20 reais o metro quadrado e tem piso cerâmico que custa 500 reais o metro quadrado. Então, como é que alguém te dá um número assim? Na verdade, essa pessoa, ela tem um padrão, né? Ela tem um padrão, ela só usa aquele piso, ela só usa aquela telha, ela tem um padrão construtivo. E aí, por experiência, que é o que eu faço, por experiência, eu sei que as minhas obras custam em torno de um valor X. E aí, pega aquele valor, multiplica por um metro quadrado, é o valor certo? O que é que tu acha? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não é o valor da tua casa, não é o valor exato da tua casa, porque o valor da tua casa é a tua casa. Cada obra tem um custo final totalmente diferente uma da outra, mesmo que seja uma variação pequena. Porque cada cliente tem preferências diferentes, vai querer banheiro grande ou banheiro pequeno, cozinha grande ou cozinha pequena, tudo isso faz variar o custo final da obra, certo? Entendido isso? Então, vamos para o caminho para achar esse parâmetro que vai ser o norteador para tu fazer o planejamento financeiro para construir a tua casa. Como é que a gente vai achar esse índice para calcular uma estimativa de custo da obra? A gente começa indo aqui procurando no site do Sinduscom. Então, eu já coloco aqui direto, Cube Sinduscom, RS, Rio Grande do Sul, que é onde eu estou e é onde eu faço construção. E aí já vai direto aqui na página do Cube. E aqui a gente tem três opções. A gente vai aqui em preços e custos da construção, composição. Vai abrir essa planilha em PDF e ela tem vários tipos de construção. E aí a gente vai escolher qual que se adequa melhor àquilo que a gente quer estimar em termos de custo de obra. Então, esses R1 são principalmente os que eu mais uso, que é referentes a casas. Então, a gente tem o padrão aqui, padrão baixo, normal, alto, que é o R1B, R1N, R1A. E aqui estão os valores referentes, é sempre ao mês passado, porque a pesquisa é feita no mês de agosto e publicada no mês de setembro. Aqui tem outros tipos construtivos, que são prédio, residência multifamiliar, projeto de interesse social e aqui são os projetos comerciais e galpão industrial. Mas, para aquela pessoa que está querendo ter uma ideia de quanto é que vai custar, está querendo fazer um planejamento familiar para saber quanto que ela vai precisar investir para construir uma casa. Então, tem que olhar aqui, nessas três primeiras linhas. E como é que a Sinduscom faz para descobrir esses valores e chegar nesse valor por metro quadrado? Resumidamente, a Sinduscom tem três projetos básicos, que um equivale ao projeto referente ao R1B, padrão baixo, um é referente ao R1 normal e o outro é o R1 alto. Então, cada um desses projetos, ele tem uma quantidade de material que já está ali listada, já está pronta. É basicamente a mesma coisa que nós fazemos para uma obra que a gente vai construir. A gente vê o quantitativo de materiais que vão ser usados naquela obra, A gente faz a estimativa de quantos trabalhadores, quanto tempo vai demorar para levar aquela obra, Soma tudo e aí a gente tem um valor total e aí eles dividem pela área construída, pela área desse projeto. Então, chega-se num valor por metro quadrado. Então, vamos dar uma olhadinha no que diz aqui no site da Sinduscom. Vamos entender melhor esse número. Pronto, agora a gente consegue ver melhor esse aspecto. Na formação desses custos básicos, não estão considerados os seguintes itens que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular. Ou seja, tem itens que são muito específicos, variam muito de cada obra e que não são considerados nesse projeto que o Sinduscom usa para calcular o valor do cube, certo? Quais são eles? Tá escrito aqui. Que são? Fundações, submuramentos, paredes de afragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, equipamentos, instalações, fogões aquecedores, ar-condicionado, calefação, ventilação, exaustor, playground. Ou seja, equipamentos, fundação é muito importante. Por que a fundação não é considerada? Porque cada solo é um solo e não tem como tu padronizar isso de maneira nenhuma. E tem mais coisas como os projetos, por exemplo, vamos pular uma parte aqui, que é a estrutura fora da casa, digamos assim, que são aqui, jardinamento, instalação, regulamentação de condomínio, outros serviços, impostos, taxas e monumentos cartoriais, projetos não estão incluídos nesse cálculo, projeto arquitetônico, estrutural de instalação, projetos especiais, remuneração do construtor. Ninguém acha que construtor vai trabalhar de graça, certo? Remuneração do incorporador, né? Então, como vocês viram, tem alguns itens que não são. Então, o que a gente pode considerar disso? Tu vai usar esse valor do cube pra fazer uma estimativa, pra tu programar a tua vida, mas ele não é um valor fechado. Aí, tu vai me dizer assim, mas Grazi, esse valor do cube é alto demais? Eu consigo fazer mais barato? Claro que sim, consegue fazer mais barato, consegue fazer mais caro, tudo vai depender do projeto. Esse valor do cube, ele não passa de um norteador, pra tu fazer um planejamento de quando tu for construir, eu tenho um valor X e será que vai dar? Será que? Será que? Então, a gente já tem uma base aqui, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Não te esquece de te inscrever no canal. E até a próxima!